Pois é, pessoal, parece que o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, vai até a China tentar algum acordo lá com o Xi Jinping, hein, o que pode sair daí? Essa notícia foi sugerida por Eder Sena, Anônimo e mais outras pessoas, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente fez um vídeo outro dia falando sobre a questão da dívida da Argentina, que está bastante preocupante, eles não conseguem, eles têm uma grande parcela a pagar com FMI agora em março e não conseguem chegar a um acordo para renegociar esse valor, então eles têm realmente um problema aí bastante sério de caixa para resolver até março desse ano. E, curiosamente, pode ser que tenha uma coisa ligada a isso, pode ser que não, o Alberto Fernandes decidiu ir à China para a abertura dos Jogos Olímpicos, ele não tinha confirmado isso ainda, agora ele confirmou, ele vai à China para a abertura dos Jogos Olímpicos de inverno, que vai acontecer agora em fevereiro lá na China, e já armou para se encontrar com o Xi Jinping e que vai demonstrar interesse em participar da BRI, a Belt and Road Initiative, ou seja, aquela iniciativa da China de emprestar dinheiro para os países, que a gente já falou aqui em alguns vídeos, a Argentina já tem algumas obras engatilhadas ali e tudo indica que o cara vai lá meio que vender a Argentina, vai ver o que ele pode conseguir do Xi Jinping em termos de dinheiro em troca de sabe-se lá o que. Isso é um problema bastante sério, existem vários questionamentos sobre a BRI, sobre a Belt and Road Initiative, alguns países dizem que é uma coisa positiva, outros dizem que na verdade é uma armadilha de débito, que a China empresta o dinheiro, mas as condições de pagamento são muito críticas, então por exemplo é muito citado o caso de um porto lá no Butão, em que o porto foi construído, o país não conseguiu pagar o empréstimo da China e a China meio que assumiu a operação do porto, então é quase como se fosse um território chinês dentro do país por conta desse débito que aconteceu, os contratos têm esse tipo de cláusula. Então, de novo, não é a primeira vez que a Argentina busca o Belt and Road Initiative, já fez isso outras vezes, mas agora eles estão particularmente precisando de grana, como eu falei lá com a questão da negociação com o FMI que não está andando, ou no mínimo eles querem dar essa impressão para o FMI, porque isso aí tudo pode ser, lógico, um papo de negociador. Olha só, vou conversar com o Xi Jinping, se vocês não derem um jeito de melhorar as condições desse acordo nosso, eu fecho um acordo com o cara lá e resolvo o problema. O problema disso tudo aqui é que, lembra, quem na verdade está entrando com o rabo nessa negociação, é o povo argentino, o cara está indo lá, vai negociar, mas é aquela coisa, para o governante do país é sempre uma coisa positiva, entra um monte de grana, entra dinheiro da China, coisa e tal, e se a coisa for dar ruim, for dar merda, vai dar merda mais adiante, e aí já é outro presidente mesmo, ele não está nem aí, ele já tirou o dele lá, já tirou o trocadinho dele das propinas todas, já recebeu a grana legal, aí pronto, problema do próximo presidente, que não tem nada a ver comigo. Então, ele já marcou uma reunião entre o Alberto Fernandes e o Xi Jinping no dia 5 de fevereiro, justamente que ele está querendo a ajuda da China e apoio na negociação com a dívida do FMI e não sei o que lá, e respaldo pela soberania das lindas de Malvinas, esse daí eu não sei se vai muito forte não, né? O que eles chamam aqui de iniciativa rota da seda é a Belt and Road Initiative, a iniciativa BRI lá da China, que, veja, aquilo que eu falei para vocês não é necessariamente uma coisa ruim, depende de como o negócio for negociado, se você negociar uma condição razoável, se tiver condições de pagar um empréstimo, pode ser uma boa saída. A China está querendo parecer bonzinha para o mundo todo, justamente porque quer ganhar esse posto de potência mundial, quer ter influência em muitos países, e aí de repente é uma boa ideia, de repente você conseguiu alguma grana de lá, eles estão querendo realmente parecer melhores, eles conseguem uma condição boa, só tem que ficar de olho para ver se realmente não vai entrar numa roubada dessa. E o problema todo, como eu falei, é justamente essa situação do FMI que está botando a Argentina no aperto, eles têm muito pouco tempo para decidir isso daí, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso daí, vamos ver por quanto que o Alberto Fernandes vai vender a Argentina, quanto é que vai custar isso para o Xi Jinping. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.